Música Meu amor Uh, oh, ba-la-la Oh, ba-la-la Uma canção Quem ouvir Uh, oh, ba-la-la Terá feliz O coração O amor Em que entrará Ouvir desta canção Alguém compreenderá Teu coração É uma canção E agora O meu coração Desenvolve O complexo Possível em vain Eu espero que você se abençoe Todo meu amor Sambô, sambô Na descansão Fica zangada quando o dia clareou E nunca vi sambar assim Gostar de samba muito mais do que de mim Quando o rio bater do tamborim Não quis mais saber do tcha-tcha-tcha É uma canção É uma canção É uma canção É uma canção Gostar de samba Gostar de samba muito mais do que de mim Sambô, sambô Não descansão Fica zangada quando o dia clareou E eu nunca vi sambar assim Gostar de samba muito mais do que de mim Gostar de samba muito mais do que de mim Gostar de samba muito mais do que de mim Gostar de samba muito mais do que de mim Obrigado.